Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, bebê tu se fuda Porque sua amiga Eu me estou buscando como un árabe Parabén I don't know I don't know I don't know C'est out Estou ficando, com a fomeca queia, é fete sem buscar, assim dizia, quando é o mais rapaz, quando é o mais rapaz, quando é carinha, quando é o mais rapaz. Não tem a cara, não tem a cara, não tem o meu conceito, não quer, mas sabe que tá vindo, você tá vindo. O que é isso? 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 O que é isso?